Ai, 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 meu carro quebrou e tá uma porcaria, eu tenho que ficar aqui consertando essa joça, ele tá saindo uma fumaça meio coloridona por aqui, ah, tá, eu não sei como consertar, ele ainda não tá pegando, tá todo ferrado, ah, ah, caramba, é uma bosta aceitosa, viu, ah, que resposta, velho do round 6, o que que você tá fazendo aqui, desgranhento? Nossa, porque, porque você tá falando assim de mim, porque eu odeio você, eu assisti a série inteira, eu vi que você é um falso, caramba, para com isso, eu dou oportunidade para as pessoas, entendeu, que caramba, eu sou, eu sou muito seu fã, viu, Homem-Aranha? Ah, é, você é meu fã, legal, eu não sou seu fã, velho, eu tô consertando meu carro, pode me deixar em paz, por favor? Não, que isso, para de ser assim, ó, dá uma atenção aqui pra mim, sabe, eu tô, eu tô mega precisando de um herói pra minha equipe, sabe? Um herói? É, os VIPs iam, iam amar, cara, ter um super herói nos meus jogos, certo? Galera, parece que o vovozinho 001 do round 6 tá querendo contratar o Homem-Aranha pra jogar o jogo do round 6, galera, pra quem não conhece, é uma série da Netflix nova, onde os personagens tem que jogar 6 jogos, e a cada um desses jogos, várias pessoas morrem, e o Homem-Aranha não tá nem um pouco a fim de morrer, então, a gente não pode deixar esse velho pegar a gente. Ah, olha só, velho, eu não tenho nem um pouco de vontade de participar dos seus joguinhos de bosta, tá ok? E, caso contrário, pra falar a verdade, você tá preso, velho, toma! Não, o que é isso? Você vai bater num idoso mesmo? Isso é proibido, garoto, você pode ficar milionário, pensa bem! A não ser que você tenha uma arma suprema aí, capaz de deter o Homem-Aranha, você não vai conseguir... Ai, arma suprema capaz de deter o Homem-Aranha! Vem ficar milionário comigo, pensa bem, ó, vou te dar mais uma chance, hein? Calma, calma, seu velho, você tem arma suprema, a qualquer momento ele pode me derrotar se ele me der um tiro. Tá, velho, por favor, não me sequestre, por favor, eu não quero participar dos seus jogos. Não, não, vai, entra naquele carro agora, entra naquele carro. Tá quebrado, tá quebrado esse carro. Aquele carro tá funcionando? Fica aí, hein, fica aí que, ó, os meninos estão te olhando. Se você se mexer, eles vão brigar uma seringa em você e você vai desmalhar, você não quer que isso aconteça, né? Não, não quero, não quero, senhor, por favor, me salva. Peguei esse carro aqui, ó. Galera, olha isso, ele acabou de matar as pessoas do carro. O velho tá, olha o que tá fazendo, ele tá roubando o carro. Nossa, ele vai sequestrar a gente e vai levar a gente pro jogo, por favor. Ô, garoto, entra aí, entra aí. Vai, garoto. Tá bom, senhor velho, tô indo, senhor velho. Aqui, vou entrar no seu carro. Tá, tô aqui, tô aqui. Por favor, não me machuca. Não, que isso, eu preciso de você para os jogos, entendeu? Ah, entendi. Droga! Ai, velho! Que lugar é esse? Vamos, aqui é onde os jogos vão começar, entendeu? Esses caras de rosa mirando pra mim. Bem-vindo ao seu lar agora, entendeu? Essa ilha maldita, velho. Ó, aqui ilha maldita, olha o seu redor, que lugar mais lindo, garoto. Ai, tá. Tá, eu vou ficar aqui quietinho então, esses caras de rosa mirando pra mim. Desculpa, cara, não vou fazer nada não, cara. Fica suave aí. Tá, 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 seu velho. Eu tô sequestrado, eu tô preso nessa ilha. Não tem nada que eu possa fazer. Por favor, alguém me ajuda! Olha, aí daqui a pouco os jogos vão começar. Você tá pronto? Você quer que eu jogue com você? Não quero, não quero participar desse seu velho desgraçado. Que isso, garoto? Tá louco? Olha o seu redor. Preste atenção. Tá, foi mal, velho. Tá bom, eu vou ficar aqui. Eu espero que alguém venha me ajudar. Ai, meu Deus. Cadê o Homem-Aranha? Faz um tempo que eu não vejo ele. Eu tô com tanta saudade. Ai, eu acho que eu vou ligar pra ele. Pera aí. Ah, chamando, chamando, chamando. Nossa, caramba, ele não atende. Ah, já sei. Eu acho que eu vou rastrear ele. Nossa. Pera aí. Quê? Que lugar é esse? Ué? A gente ficou de se encontrar. Que lugar é esse? Não, eu acho que eu vou atrás dele, viu? Alguma coisa tá acontecendo. Hum. Ai, ai. Agora eu preciso de um carro, né? Pera aí. Pera aí. Aqui. Ah, ai. Ai, meu Deus. Como eu tô ruim. De mira. Ai, foi esse aqui. Esse aqui. Agora vai. Ih, também não. Ai, agora foi. Ai, meu Deus. Não. Lá na frente. Vou parar aqui. Moço, para. Não, não é possível. Aí, agora foi. Não, não. Ai, meu Deus. Aí, agora foi. Vamos atrás do Homem-Aranha, né? Ai, que saudade que eu tô dele. Que. Esse carro não é muito rápido. Não, não é? Mas tá bom. Nossa, caramba. Olha, tá dizendo que é numa ilha ali. O que será que ele tá fazendo ali? Deixa eu pegar esse aqui. Eu vou lá ver o que tá acontecendo. Se ele tiver me traindo, ó. Vai ter porrada, hein? Vai ter porrada. Eu não aceito ser traída, não. De novo, não. Deixa eu ver. Qual será a ilha? Ah, eu acho que é aqui na frente. Vamos lá, vamos lá. Ah, agora eu não sei falar com ele. É, tá marcando que é aqui mesmo. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai. O que é isso? Eu não acredito. Caramba. Não é daquela série round? Não acredito. É daquele jogo muito louco que as pessoas têm que jogar e morrer e aí pra ganhar dinheiro. Ai, alguém me ajuda. Ai, meu Deus. Amorzinho, amorzinho. Sou eu, Alenquina. Eu vou matar esses doidos. Amor, eu joguei uma arma aí. Eu joguei uma arma pra você. Pega. Atira neles. Vai, amorzinho. Atira. Retralha, me guarda, me guarda. Ai, meu Deus. Eles são muito poderosos. Isso, amorzinho. Vai. Vai, bate nele. Bate nele. Vai, vai, vai. Atira neles. Atira neles, Alenquina. Vai, vai, vai. Caramba. Nossa senhora, são muitos. Eles estão tirando a gente. São muitos, pai. Toma. Eu não vou jogar o jogo de vocês, seus idiotas. Morre. Muito menos eu. Taca fogo, taca fogo nisso. Isso. Taca fogo, amorzinho. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Vapo. Tem mais, tem mais, será? Tem um ali, tem um ali. O que é atrás de você? Pronto, foi. Ai, isso. Ai, meu amorzinho. Você tá bem? Nossa, eles me sequestraram. Cadê aquele velho? Cadê o velho? O velho? Eu não vi nenhum velho. Aquele velho cretino tá aqui também. Mas você sabia que ele que é o dono dos jogos? Eu sabia, eu assisti a série. Criou tudo isso? Ele tava por aqui, meu amor. Tô te falando sério, mas eu tava com muita saudade de você. Ai, mas eu vim te salvar. Olha, eu achei que você tava me traindo. Ai, eu nunca trairia você, minha princesa. Opa, ouviu alguma coisa, hein? Eu também tô ouvindo. Ai, meu Deus, eu tô com medo, amorzinho. O que a gente vai fazer? Não, pega a arma, pega a arma. É melhor pegar a arma, você acha? Eu acho melhor, amorzinho. Olha esse barulho. Ai, caramba. Você tem razão. Nossa, minha voz até bugou, mas o problema pelo menos não é o velho, é a batatinha frita. Ai, caramba. Ai, caramba. Não, 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 não. Será que ela tá por aqui? Ai, caraca. Não pode ser, eu vou me esconder aqui nesse mato. Aqui. Abaixa, eu também vou abaixar. Fico escondida, eu fico escondida que ela não pode ver a gente. Ai, ela tá ali, ela tá ali. Ai, meu Deus. Corre, corre. Ela quer jogar pra gente. Ai, ela atirou. Ela tá atirando nisso. Ela vou jogar o seu jogo e tirou a tua boneca. Atira nela, amor. Cadê a sua arma? Bom, cuidado. Toma, batata. Isso. Vai. Ela vai cair na água. Isso, afoga ela. Afoga ela. Matamos ela, matamos ela. Já foi, já foi. Foi fácil demais. É verdade. Eu acho que a fraqueza dela é água. Eu acho que a fraqueza dela é água, porque ela deve ter vários circuitos dentro dela. É verdade. Agora, vamos meter o pé daqui antes que aquele velho apareça, né? Porque se ele aparecer aqui, vai dar ruim. É verdade que é do jet ski. Ai, meu Deus. Eu deixei ele em algum canto. Vamos achar, vamos achar, vamos puxar. Calma aí. Ai, ai, ai. Eu acho que é melhor a gente ir nadando mesmo. É verdade, né? Vai que esse velho aparece. Corre, vai você pra frente. Vai, corre, corre. Tô tirando. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu essa aventura até o fim. Eu achei super legal. O Homem-Aranha foi sequestrado pela galera do Round 6. E por fim, nós conseguimos derrotar a boneca. Mas o que não aconteceu foi nós derrotarmos aquele velho maldito. Ele é o vilão total da série, galera. Então a gente tem que ir em algum próximo vídeo atrás desse velho pra gente ver qual é a dele e tentar derrotar ele e todos os vips que financiam essa palhaçada toda. Eu espero que vocês tenham curtido essa aventura. Valeu, falou e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.